O Presidente da República, João Lourenço, esteve ao princípio da tarde desta quarta-feira, na Clínica Girasol, em Luanda, para visitar o político Lopo do Nascimento, que se encontra a receber a assistência médica. A informação foi divulgada na conta oficial do Presidente da República, no Facebook. Lopo Furtado do Nascimento foi Primeiro-Ministro de Angola, de 11 de novembro de 1975 a 9 de dezembro de 1978, e Secretário-Geral do MPLA.